E meu vlog, bem, é isso, bem-vindos ao meu vlog, indo pro Estados Unidos, gente, eu não sei, eu tô passando mal, minha família tá aqui comigo, a minha Kombi, minhas malas, e aí Henrique, dá oi pro meu canal, mãe, dá oi pro meu canal, moço. Gente, tô indo pro aeroporto agora, e, ai, uma dor de barriga, tá dando, eu não sei se é porque eu tô nervosa, eu não tô nervosa, mas, acho que eu tô sem saber que eu estou. Mas estou indo já pro aeroporto, chegando lá, mostro mais pra vocês, um mês. Vai, Carla! Gente, acabei de me despedir da minha família, agora eu vou ir atrás do meu portão, já tô perdida, mas tô aqui num... Tipo, tem que passar por um negócio assim, tá vendo, de... Ai, sei lá, deu um monte de coisa errada, ó, aí agora eu vou atrás do meu portão. Nossa, mas esse negócio tá muito pesado. A minha mala de despacho, de ir no avião comigo, ela não pôde ir no avião comigo porque ela tava desproporcional ao tamanho dela, ela era uma mala muito grande e tinha que ser menor. Aí eu tive que despachar, gastei mó grana com isso, e aí eu tô levando esse travesseiro aqui, só que ele tá com 4 quilos. E, tipo, 4 quilos só de roupa. E aí agora eu vou procurar meu portão. É isso, meu amigo tá me esperando. Depois eu mostro mais, que eu não sou uma boa blogueira. Mas é isso. Aí eu tenho que ir atrás do meu portão. E aí antes de chegar no portão, você passa aí por esse negócio pra você gastar o seu dinheiro, né? É isso, eu achei meu portão facinho, facinho. Olha ali. É que eu acho que minha câmera não vira. Não. Vocês vão ter que acostumar com esse vlog de Chernobyl. Olha ali. É aqui, ó. O número do meu portão. Eu achei, já foi fácil. Tinha um menino que vai comigo, só que eu não sei onde ele tá e eu espero que ele chegue logo, porque eu quero ir no banheiro. E eu preciso deixar minhas coisas com alguém, porque eu tô toda atrapalhada. Eu tô nervosa. Aí eu não tô conseguindo pensar direito e eu preciso ir no banheiro. Gente, meus vlogs vão ser bem barocochô. Só pra eu ter mesmo... Nossa, eu tô com olheira. Será que é porque eu chorei? Acho que sim. Aí mais coisa daqui, ó. Esse travesseirão com roupa pesada pra caramba. E... A minha mochilinha aqui. É isso, gente. Um beijo. Gente, uma coisa engraçada que aconteceu. Eu fui passar no raio-x, né? E tipo, eu vou parar em Bogotá, que é na Colômbia. Então, tem muita gente colombiana nesse voo. E aí no raio-x, o cara tava falando comigo, tipo, celular, blusa. Tira a blusa da cintura e coloca aqui. E eu tava fazendo só assim. E aí ele começou a falar em espanhol comigo, porque eu acho que ele achou que eu era da Colômbia, sei lá. Aí ele começou a falar em espanhol comigo. Aí eu continuei balançando a cabeça, porque eu não ia falar, moço, eu sou brasileira. Aí foi isso. Aí depois eu passei lá num negocinho que tinha que dar só o... o passaporte e já achei meu portão e tô aqui esperando. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Daqui a pouco eu vou pegar o segundo voo. Tchau. Agora eu cheguei em Houston. Esse voo foi bem melhor porque só dormi, então dormi e acordei e já tinha chegado. Foi perfeito. E foi madrugada, né? Então eu peguei o voo, era o quê? Um e pouco da manhã, meia-noite, por aí, cheguei seis e pouco da manhã, sei lá, cinco. Ai, tô perdida no horário porque é diferente e eu tô perdida. Aí, é isso, já estou nos Estados Unidos. Esse é meu amigo, a roupa dele, que engraçado. Ele tá procurando alguma coisa pra comer e a gente também tá procurando um portão. só que agora a gente vai se despedir porque ele vai pra um lugar e eu vou pro outro. Só que a gente se encontra na faculdade, que ele é da mesma faculdade. Mas, meu, eu tive que pegar um trem pra chegar perto do meu portão, dentro do aeroporto. Um trem dentro do aeroporto, de tão grande que o aeroporto é. E eu tô morrendo de fome. É isso. Bye, bye. Cheguei aqui no aeroporto da... Que o professor vai me buscar. Só que esse aqui é o aeroporto. Wait, Dadair, sei lá o que, sei lá o que. Só que ele não chega nunca. Já tô aqui mais de três horas, ele não chega nunca. Eu comprei esse Monster. E essa batata. E deu... 5 dólares e 75 centavos, mano. Mó caro. Mas eu tava morrendo de fome, então... É isso. Agora tô esperando ele me buscar. Quando ele vier, quando ele chegar, aí eu mostro um pouco da faculdade pra vocês. Mas é isso. O aeroporto é... É isso, né? Aeroporto. A faculdade aqui tem um sol pra cada um. Esse aqui é o meu treinador. Nossa, mano. É muito quente. Sério. Muito, muito quente. A cidade aqui parece que só tem faculdade. Olha, vindo. Que bonitinho. Vou desligar. Tá chegando no meu dormitório. Vou mostrar pra vocês, escondido. Ah... Parece que não tem ninguém. Gente, eu não tô entendendo nada, mas é aqui. Ai, que incrível. Que bonitinho? Obrigado.